Eu sou o cumprimento do presidente da casa, Nilson Barbosa, aqui é o movimento dos velhores vereadores, o maior empete do povo. Eu queria, já que eu sei que eu sei o que é o meu tempo, ser rápido. Primeiro, para analisar os vereadores de Valdo Gonçalves e Arana Zimento, pela posse de quinta-feira, do Antão Costeira, reciclando a chacalha de vereadores no Paro Preto. Ser a vice-presidente da Gilberto do Paramento e o outro ser a quem é do Conselho Fiscal, o nosso domínio vereador, que é o governo de Valdo. E ser o governo de Valdo, que o problema dos homens já foi solucionado. O prefeito já deu muita ofensa, já recorreu e nenhum aluno será prejudicado nesses três dias que faltam para terminar o ano de equipe. Parabenizar aqueles que fazem a Secretaria de Esporte pelo grande evento de domingo, onde tivemos lá uma grande estrecha de esforço. Porém, estavam presentes lá os vereadores de Valdo Gonçalves, de Sinho, Rubens, e os outros também que a gente sabe que temos a fazer, como na do ano, que lutou pelo campeonato, mas com certeza deve ter tido algum motivo para não poder, que é um bom momento de festa e todo mundo que está presente. É esse o ordenador. Mas, parabenizar pela conclusão do campeonato de Valdo. Uma grande festa de vermos o resgate do campeonato, de vermos dois ex-grandes jogadores campeonais, que é muito presente no evento, para a gente ter a dimensão do evento. Para dar presente o ex-jogador NEC, que foi campeão pelo esporte, e o ex-jogador Fernandes, que foi campeão pelo Náutico, presente no evento, para a gente ter a grandeza do evento. Mas dizer também hoje, que neste momento, onde eu não tive a oportunidade de falar na audiência pública, mas agora eu vou falar, quando a gente faz a audiência pública, a gente quer discutir aquilo que é melhor na sociedade, porém. Então a gente tem que discutir com pessoas que têm um nível, de comprometimento pela cidade. Ontem o presidente está de parabéns, o professor Lias aqui, com o equilibradorista, para tirar as dúvidas. É se sim, é se eu posso escutar, porque não fez desmano na cidade. E a gente tinha aqui, ontem, presente na sessão, com o ex-secretário, que deixou uma liga com o INSS, aqui na sua gestão, a gestão dele, de 3 milhões, 238 mil e 79 reais e 61 centavos. Onde foi parar o recurso, que ele escutou do servidor e do ex-jogador. Aí, vamos dar as interrogações. Onde foi parar esse livro? Dois, vida deixada, em preços consignados, em 2012, foi descontado do servidor público. E depois o servidor, foi cobrado pelo banco lá, que foi descontado direto das vacutas, quando teve o primeiro pagamento de janeiro. O servidor pagou em duplicidade. Foi 1 milhão, 270 mil, 132 reais e 16 centavos, que foi deixar de repassar. Descontou o funcionário público. Deixou o trabalhador penalizado. Da minha casa, esse recurso foi. Leia, posição de vida com o INSS, até 2012, 48 milhões, 971 mil, 6,611,40 centavos. Esse ponto é, de fato, pela vez que falavam aqui, de moralidade, de princípios morais, de ética. Então, a gente, como vereador, a gente não pode escalar que as pessoas deixarem se roda na Prefeitura. restam pagados empenhados e não pagam até dezembro de 2012. 37 milhões, 230 mil, 888 reais e 90 centavos. Isso foi a que eles falam de ética. E de moral. Se, em dezembro de 2012, se deixaram as folhas de pessoal, atribuos, inatribuos, em aberto, é a prima 90 de 2012, dezembro de 2012 e 13º salário de 2012, 5 bilhões e 300 mil reais. que este ano, com toda a dificuldade que a administração passa, a gente antecipou o 13º salário do Centro do Fundo da EMP que vai com o seu expediente e trabalha para enriquecer esta cidade. Se, em dezembro de 2012, o município recebeu o valor de um milhão 929 mil 482 reais e 16 centavos que este era para ter sido pago aos funcionários da educação. Professores eram para ter recebido o salário do dia. O dinheiro que foi depositado fornecedores contagiando a lei federal e os funcionários servidores em educação foram certamente finalizados. Então, que tipo de moral, que tipo de ética eu tenho para discutir em fogo primitário? Eu quero que os vereadores aqui me dê o povo você lutar na Moreno que é do povo. O nosso amigo é um olhado que está estudando em São Paulo memorável para essa avaliação do que é ética do que é moral. A gente precisa até responder com os povos com as pessoas o povo de Moreno humilde e trabalhador e não quem faz a tribuna falar de moral de ética. Eu não vou aceitar nunca, nunca, quando o povo me conceder o direito que está nesta casa eu vou denunciar os cismando e a gente não pode ser um equírio dessas coisas. Temos que vir para a tribuna para cobrar. Então, esse foi o sete deixadas em paz e aturadas pela Receita Federal até 2011. Um milhão 212 mil 314 reais e 71 centavos. Foi imoralizados isso que é imoralizar. Conviem o público. A pessoa gastar com serviço de interesse 602 mil reais 310 centavos no ano ou deste ano um ano todo dia a prefeitura vai gastar se eu não me engano 43 mil e 500 reais. Para 612 mil 313 612 mil 313 reais e 70 centavos tem uma diferença muito grande. É muita coisa. Sem contar com as despesas com a unipensão de computadores e preços. Foram 327 mil 201 reais e 61 centavos. E justi que é imoralizar a pessoa pegar chegar aqui nessa tribuna e fazer o terrorismo como foi feito aqui na feira assustando a população dizendo que o Pedro tinha passado é o que eu lhe disse. Eu vou concluir. Por último eu queria dizer aqui que hoje ninguém vai pedir desculpa em nome da que eu era. Porque eu não perdi como sermã e ninguém lembreu de Deus. Lembreu de Deus é me gui. Eu me gui. Estava no dicionário. Está certo? E às vezes nessa tribuna eu tenho os compromissos de dizer que fica desmoralizado. Porque não. Está aqui vou passar a vocês para colocar em internet. O que eu digo é o próprio. Provo e documento. Quem quiser ver está aqui. E você tem essa responsabilidade que ninguém vai dizer que eu fiz desmoralizado. Porque quando eu tiver ésta, tiver moral eu vejo essa tribuna e o povo com certeza de corrente vai aumentar o direito e defender os mais pobres e os mais humildes dessa cidade. Muito obrigado.